Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Vingate da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Olhando minhas palavras com o René C Vem do ano, nabos planos, mil motivos pra comemorar Acabouco, tô chegando, litoral pátio pra Guarujá Na beira da praia, é aqui que o ano novo vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor É praia, cantaia, barra linda pra revoar Lembra daquele menor de leixado que não tinha nada Olha como ele tá, baixo em Cayenne das Nova E conquistei minha goma E o Zé Polvinho tudo incomodado porque eu tô na melhora Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Hoje eu vou jogar o jet no mar Água de coco que é pra refrescar Veja ela fazendo marquinha, brisa Olha essa mina, linda Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Nós só anda de motorzão, tá tudo liberado Elas gostam é dos plaques na mão, muda a condição que eu sou choque Sempre atelerado, menino ruim de motorzão Você é pesadão, comprou uma mansão E na situação nós só anda longa Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motorzão Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motorzão Hoje eu tô na praia, mas sou criado na rua Hoje tá do lado a preta, a japa e a ruiva As coisas andam, gata, eu te peguei na curva Atenção na antiga, certeza de tu nenhuma Tempo que nem me não depositava um real Hoje quando eu passo, você quer me namorar Quando eu tô tranquilo, eu tô firmão, eu tô legal Como diz o Paulinho, hoje é lindora Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motorzão Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motorzão Olha o fim de ano tá chegando Vou me preparar pra poder viajar Com certeza eu só vou estar estralando Aloguei ela, já vai ficar no meio do mar De lupa na caca, camisa do Brasil Quem não dava nada pro moleque explodiu Bora com a meu vez, quem não derratou Cê mostra um pouco, mas hoje ia fazer porra Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, então chama as amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter revoar, então chama as amiga bate o motorzão Praia da praia Praia da praia The Lux��이 Legenda por Sônia Ruberti